Quando eu for alimentar as galinhas com o meu bolo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá, a gente só mais forte. Bom dia, amanheceu, chegamos. Pessoal que eu não ia chegar hoje, chegamos, estamos aqui pela fé, pela infinita graça e misericórdia de Deus, juntos mais uma vez. Foi Ele, não nós, foi Ele quem fez isto. É Ele quem faz isto. É muito bom estarmos juntos em torno de um mesmo objetivo. Bom dia a todas as famílias, a todos os irmãos aqui em Anápolis e outros lugares que também nos acompanham, que este culto doméstico, esse devocional, abençoe ainda mais a sua vida. E a nossa oração no início deste culto é, divino companheiro, fica Senhor, já se faz tarde, fica conosco, fica comigo, louvemos ao Senhor. Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar E tu dissipaste toda sombra E tu dissipastes toda sombra Já tem luz, a luz bendita do amor Fica Senhor, já se faz tarde Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima A sombra da noite se aproxima E nello tentador vai chegar Não, não me deixes Não, não me deixes Só no caminho Ajuda-me 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 Até chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração Tens meu coração Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor Meu Salvador Meu Salvador Tens meu coração Fica Senhor Tens meu coração Tens meu coração Se inscreva no canal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem ou para te guardarem em todos os dias ou em todos os teus caminhos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé e pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É um dos salmos muito lido, muito conhecido de todos os cristãos, de todas as famílias. Eu era ainda criança, eu já nasci no evangelho. Nasci com cultos domésticos em casa. Meu pai fazia o culto doméstico, não faltava um dia, morávamos na roça, na fazenda, num ancho. Ancho de pau a pique. E ali era um lar. Nós éramos dez irmãos, ainda crianças. E meu pai lia esse salvo. Naquele tempo, quase não falava de depressão. Mas hoje eu sei que minha mãe sofria de depressão. E quando ela sentia aquelas crises depressivas, ela lia o salvo do ouvinteiro. Ela pedia para a gente ler para ela. Ela tremia, dava crises. Mas ninguém sabia, ninguém falava nisso, não tinha tratamento para isso. Mas era o... o refúgio dela era o salvo do ouvinte e um. E ela tinha muito medo de chuva também, de tempestade. Quando os céus começavam a escurecer e nuvens, ela já começava a orar e pegava a Bíblia e começava a ler o salvo do ouvinte e um. Para... muito medo, né? E ela tinha muito medo mesmo de tempestade, de chuva forte. Mas o mundo todo usa esse salvo do ouvinte e um. Às vezes até com uma certa idolatria e superstição. Então, às vezes, copiam esse salvo, colocam de trás da porta, colocam na entrada da casa. Nada contra isso, mas não é bem isso, né? Não é ter o salvo do ouvinte e um escrito. Nós estarmos realmente sob o refúgio. Para estarmos sob o refúgio do salvo noventa e um, é sob o véu de sangue, o sangue de Jesus Cristo, que é o sinal. O sinal, hoje, não é a química, como foi lá no Egito, quando o sangue foi aplicado nas ombreiras das portas. Naquela noite que o anjo da morte passaria e feriria, todo o primogênito, como aconteceu. Então, aquele sangue era a química. Matavam um cordeiro, faziam o sacrifício e passavam o sangue com uma brocha nos umbrais, nos portais. Hoje, não é mais a química, o sangue. Hoje é a revelação, hoje é a palavra. A palavra é o sangue de Jesus. Fora do sangue de Jesus, esse salvo noventa e um, passa de uma superstição, como muitos fazem dele, uma superstição. O diabo tem tanto medo, salvo noventa e um, que ele se torna de cor para Jesus. Lá no monte da tentação, em São Mateus 4. Mas ele foi resistido pela palavra, quando Jesus disse, Somente ao Senhor Deus adorarás, só a Ele cultuarás. Agora, é um salmo muito abençoado, a gente lê com revelação. E pessoas deixam a Bíblia aberta nesse salmo, como um tipo de um livramento. Eu já vi a Bíblia aberta, dentro de bar, em cima do balcão, misturado com carteira de cigarro e garrafa de cachaça e tudo. E a Bíblia aberta no salmo noventa e um lá. O que adianta isso? Resolve isso, televisão ligada, novela, pornografia, sujeira e a Bíblia lá, misturada, aberta no salmo noventa e um. Isso traz a maldição. Eu tenho muita reverência com a Bíblia. Eu gosto de guardar a Bíblia na sala, eu não gosto de guardar a Bíblia no quarto, mas na sala. E a gente tem lá a estante, né? No meu caso, eu tenho muitas Bíblias, porque eu faço estudos, então eu pego várias traduções. Na igreja eu tenho uma pilha de Bíblias. Todas as traduções, diversas traduções. Mas não é isso. Não é isso, não é ter um monte de Bíblia, né? Agora, nós temos reverência com o salmo noventa e um. Como ouvimos ontem, o testemunho de uma irmã, testemunho que abençoou muito a igreja. Ela estava doente com a Covid, estava em casa, muito mal, muito mal. Se tratando em casa mesmo. E na hora do culto, ela estava assistindo o culto em casa. E ela sentou à mesa assistindo o culto, muito fraca, muito fraca. Mas ela conseguiu assistir o culto. Após a mensagem, Deus nos inspirou a fazer uma oração muito poderosa. E ela orou junto. E ela disse, Senhor, eu não vejo nada de boa em mim. Mas, se o Senhor olhar para mim através do sangue de Jesus Cristo, o Senhor não vai ver nada que impeça a minha cura. Meu Deus, que revelação. Isso é orar no Espírito Santo, como diz o apóstolo São Judas. Olha, estou falando com irmãos doentes agora. O irmão aí, a irmã aí, pode fazer desta oração a sua oração. Senhor, eu não vejo nada bom em mim. Eu não tenho mérito para apresentar. Qual o mérito que eu vou apresentar? Eu não tenho. Mas, se o Senhor olhar para mim através do véu de sangue, através da célula sanguínea partida no calvário, se o Senhor olhar para mim através do sangue de Jesus Cristo, o Senhor não vai ver nada em mim que impeça a minha cura. E a irmã foi curada naquele exato momento. Ela recebeu a cura divina. E ela mandou esse testemunho. Ó, se nós estivermos debaixo do sangue de Jesus Cristo, o inimigo não vai conseguir nos ver também, não. Ele vai tentar nos ver e não vai conseguir, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Então, o diabo também não vai ver em nós motivos para nos acusar, para dizer que nós não vamos ser curados. Que nós não vamos ser abençoados. Ele não pode mostrar falha, não vai ver meus pecados, minhas falhas, meus erros, porque eles estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. Então, o diabo não vai impedir a minha cura. Não vai impedir a minha pensão. Esse salmo está em muita evidência nesses dias que nós estamos vivendo agora, em que se cumpre a palavra de Deus. Tudo que está escrito relacionado aos últimos dias está diante dos nossos olhos. E esse salmo nunca foi tão vivificado como está sendo agora. Olha, mil cairão ao teu lado. Meu Deus! Essa tal de pandemia, quantos caíram ao nosso lado? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido. Nenhum mal, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Não importa se é uma boa casa, se é uma casa simples e humilde, se é um anjo, como eu disse, como eu fui criado. Não importa. Sua tenda. Nenhum mal, mal algum, chegará à tua tenda. Porque esta casa é reservada para Deus. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque nesta casa há um altar para o Espírito Santo. Esta casa está sob o véu de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é morada de Deus. Esta casa não tem novela. Esta casa não tem sujeira de televisão, de internet. Esta casa não tem músicas imorais, músicas profanas. Nesta casa se adora ao Senhor 24 horas. Então, nenhum mal chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu vou sair daqui. Tenho muitos caminhos a percorrer hoje. Vou andar pelas ruas, pelas avenidas, por rodovias, estrada de chão, porteiras. Mas onde quer que eu for hoje, Deus já deu ordem aos seus anjos para me guardar. e nem o mal me sucederá. Que esta bênção repouse sobre cada família. Irmão e irmã, muitos que estão saindo agora para o trabalho. O Senhor já deu ordem aos seus anjos a seu respeito, irmão e irmã, jovem, moço, moça, crianças. Deus abençoe vocês, crianças. Deus abençoe vocês, adolescentes, jovens que lutam tanto, correm tanto, labutam tanto, se cansam, se esgotam. Que o Senhor abençoe todos neste dia com a bênção do Salmo 91, que é o sinal hoje aplicado nas ombreiras das nossas casas. Que estas bênçãos, todas essas bênçãos repousem sobre cada família, sobre cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, o Corteiro de Deus, todos sejam abençoados durante este dia com esta palavra poderosa do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Amanhã estaremos juntos de novo. Amanhã voltaremos aqui para mais um momento juntos na presença de Deus. Um grande abraço a todos. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar não, não, não me deixes só no caminho ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração Tens meu coração para pousar Fazem-me morada permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador Amém. 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 Amém.